Bom dia a todos. Estamos aqui no nosso canal Contar com Letras e hoje eu gostaria de partilhar convosco um assunto relacionado com Deus, o Deus da fé. Temos que pensar de facto nesta circunstância em que vivemos, da pandemia em primeiro lugar, mas também da violência, onde somos desafiados a pensar na questão de Deus, porque de facto a gente, mesmo que a fé seja muito forte, muito grande, há sempre a pergunta e talvez este tempo em que nós vivemos seja um tempo de muitas perguntas e de poucas respostas e o maior oceano onde nós navegamos hoje é o oceano da incerteza, porém não podemos desanimar e procurar ver bem onde é que Deus está. Deus está nas vítimas, Deus está na criança espancada ou asfixiada, não importa como, o que importa de facto é salientar que há vítimas, sejam crianças, idosos, adultos, qualquer pessoa que passe pela circunstância de sofrer, de sofrer por causa dos outros, esse é uma vítima e Deus está na vítima e o diabo está naquele que realmente inflige aos outros o sofrimento e lhes cerceia a qualidade de vida, a dignidade e o bem que está em cada pessoa. E todas as vezes em que essa desgraça acontece, nós vivemos uma verdadeira paixão, morte, mas também ressurreição. É por isso que aqui entra então a dimensão do acreditar, do ter fé. E então hoje eu queria falar convosco sobre o Deus da fé. Vamos deixar parte a dimensão filosófica, embora não se possa falar de Deus, mesmo até do Deus da fé, sem ter essa alicerce, essa base do pensamento filosófico. Porque alguns estudiosos fazem a distinção entre o Deus da fé e o Deus da filosofia. E isso é uma realidade histórica e que já vem desde os primeiros filósofos, os primeiros pensadores da nossa civilização. Porém, podemos dizer que o Deus da fé também se constrói com aquilo que Deus nos deu, que é um bem preciosíssimo. A nossa capacidade de pensar, a nossa inteligência. E fundamentamos também essa dimensão, essa dimensão do Deus da fé, nessa base da nossa inteligência e da nossa capacidade de raciocinar. E, portanto, aí nós descobrimos o que Deus pode ser, o que Ele pode fazer em nós, o que Ele é em nós. E não se pode limitar só e apenas àquilo que nós aprendemos na catequese, nomeadamente em relação ao Natal, de que aquele que vai nascer é o Deus connosco, é o Emmanuel. E, a partir daí, de facto, tudo se constrói. Tudo se constrói. O Deus constrói-se em nós e nós construímos Deus em nós nessa base. Portanto, muitos pensadores chegam à conclusão que tem de existir um Deus supremo. Essa ideia é transversal a todo pensamento. Pensamento, confesso, digamos, de ter fé em Deus, mas também aqueles que se confessam que não têm fé em Deus ou que são agnostes ou ateus. Mas, no geral, todos reconhecem que há uma entidade suprema para que, de facto, o fundamento de todos os entes, de toda a criação, possa subsistir a partir dessa realidade do Deus supremo. Ou o grande arquiteto, como algumas correntes também filosóficas e até mesmo algumas organizações, têm, como, digamos, o horizonte da sua prática, do seu viver. Então, como disse Heidegger, ele diz que trata-se de um ser a quem ninguém pode rezar nem oferecer sacrifícios, nem ajoelhar-se, nem tocar instrumentos, nem dançar. Interessante esta citação diária que nos fala dessa realidade suprema e que nos mostra, com este pensamento, como essa realidade suprema é, de facto, transcendente. O Deus da fé, nós, como crentes, traduzímo-lo na imanência, na prática, o Deus connosco, o Emmanuel, mas ele também tem o nosso Deus da fé, digamos assim, embora aqui o pronome nosso é um bocadinho esquisito, porque Deus não tem proprietários, não tem donos. Mas, de qualquer forma, para nos entendermos, Deus é essa realidade transcendente, é também essa realidade imanente e nós queremos salvaguardar essa transcendência. Daí a razão de ser, desta citação diária que nos põe a pensar nessa dimensão da transcendência de Deus. Deus é o acessível, mas também é o inacessível. Então, estamos, neste pensamento, neste Deus do Ser Supremo, estamos perante um Deus imutável, impassível, solitário, porque falta-lhe a dimensão da imanência, que é aquela que nós rebuscamos para fundamentar o Deus da fé. Então, é uma criação da inteligência humana, puramente da inteligência. Ora, também há filosofias, digamos, ateias, que negam explicitamente a sua existência, põem de parte, logo, a questão de Deus. E o ateísmo defende-se como sendo a concepção filosófica que nega racionalmente a existência de Deus, ou dos deuses. Portanto, Deus não entra no pensamento, na ação, na prática. E, por isso, existe um ateísmo prático que prescinde completamente de Deus. Deus não entra nesta dimensão do ateísmo. No entanto, o ateísmo teórico, o mais beligerante, é aquele que vai arranjar uma forma, um método para justificar e combater toda a forma de religiosidade. Por ser esta a religião, ópio do povo, como dizia Carlos Marques, mas também, como pôs o pensamento todo fundante, a partir daí, vai dizer que a religião, toda ela, é opressiva e não libertadora. Obviamente, para nós, crentes, e com alguma expressão religiosa, e com a nossa prática religiosa, nós consideramos que a religião ou liberta, ou então não serve para nada. Se ela oprime, não é, digamos, a realidade de Deus. É a realidade diabólica, que oprime, que inferioriza, e que não liberta, e se não liberta, não serve, não serve para nada. Mas também existem os chamados agnósticos, que é, de facto, aqueles que nós encontramos mais no nosso dia-a-dia. Encontramos muitas pessoas a dizer que são agnósticas. Mas, eventualmente, até podem pôr a questão de Deus, mas, para eles, isso não é relevante. E, então, o agnosticismo é uma atitude, é a atitude ou a maneira de pensar dos que consideram que não se pode afirmar nem negar a existência de Deus. Portanto, até podem dizer que sim, a existência de Deus existe, mas não acreditam. E, por isso, Ele está para aí, acredita quem quer, eles dizem que não acreditam, e pronto, é o Deus ainda mais para além e fora de toda a circunstância da humanidade. E muitos dos intelectuais e políticos da nossa praça confessam-se publicamente, e nós ouvimos isso tantas vezes, confessam-se publicamente, agnósticos. Muito bem, cada um faz a sua opção, essa que há, digamos, a dimensão democrática do nosso viver e leva-nos, depois, a sermos capazes de respeitar e acolher todos aqueles que entenderem viver a sua forma de acreditar ou de não acreditar nesta dimensão de Deus. E a dimensão do respeito e da tolerância é, de facto, o essencial e o mais importante para as nossas vidas. Portanto, o melhor caminho para abordar a Deus consiste em ter a humildade da fé para reconhecer que foi o próprio Deus que teve a iniciativa de ser revelado através da nossa história. Portanto, Deus está presente na história. Ao contrário dos filósofos que buscam a Deus e que foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa de ir bater à porta da humanidade. Portanto, esta é que é, digamos, a dimensão essencial do Deus da fé é precisamente esta. Deus bateu à porta da humanidade. E podemos até resumir precisamente nesta base. Dizer o que é para ti, Deus, quando te perguntam? Nós podemos dar esta resposta. Eu acredito num Deus que bateu à minha porta, à nossa porta. Então, ele foi-se revelando progressivamente ao longo da história. Primeiro, da história do povo de Israel e agora esta revelação progressiva vai-se dando que faz parte da pedagogia divina que é muito distinta da nossa. Porque Deus, a semelhante a de um bom mestre, de um bom educador, vai conduzindo o seu povo, vai educando, vai respeitando o ritmo do crescimento, dos avanços, dos recursos, dos altos e baixos e de tudo aquilo que faz parte da humanidade. Deus está, não estando. Deus não estando, mas também está. E então, Deus manifesta-se como alguém que se interessa com o seu povo e para que esse povo seja realmente feliz e se encontre na dimensão da fraternidade, na prática da justiça, na luta pela verdade e pelos bons caminhos que devem conduzir a história para o bem. e então, Deus manifesta-se e é ele que vai montando a sua tenda nas nossas praças, nas nossas ruas, nas nossas casas também. Portanto, ele está ao lado do povo, está ao lado das pessoas, ele está ao lado, de modo especial, ao lado dos abandonados, à sua sorte, daqueles que realmente não têm horizonte, não têm trabalho, não têm às vezes comida, não têm roupa, não têm casa para se abrigarem. Deus está ao lado das vítimas. E este é o nosso Deus da fé. O Deus da fé é isto, é este Deus que bateu à nossa porta e que entrou e que entrou, se nós lhe abrirmos a porta, com certeza. Então, mas de qualquer forma, Deus foi abrindo também a cortina, um pouco, foi-se revelando, foi-se mostrando, por sinais, por símbolos, por palavras, por gestos, e então chegámos a um homem extraordinário que se apresentou como sendo o Filho de Deus, como nós já falámos, o Emmanuel, o Deus connosco. E então este Jesus, o Filho de Deus, que está no meio de nós. Então os filhosos imaginavam um Deus, imaginavam um Deus imutável, um Deus distante, um Deus solitário, e afinal descobrimos por Jesus que veio ao encontro da humanidade, veio bater à porta da humanidade e veio dizer Deus não é um solitário, Deus não é uma realidade distante, não é o impassível, o imutável, mas Ele está aqui, transmutado ou transsubstanciado na nossa realidade. Fez-se carne igual à nossa carne e está no meio de nós. naturalmente que pedeceu porque foi condenado à morte de forma injusta, porque Ele era o inocente, um lutador pela verdade, pela justiça, e morreu na cruz antes de ressuscitar. Esta é que é a parte da novidade em relação ao processo de Jesus. Aquilo que não conhecia, mas aquilo que a humanidade não conhecia, aconteceu em Jesus, a ressurreição. É por isso que São Paulo vai dizer de uma forma tão interessante que é vã a vossa fé se não acreditam na ressurreição. O nosso Deus, então repetimos, não é um Deus criado pela inteligência dos fiossos, mas é um Deus que já está criado desde sempre, porque Ele é o incriado, mas não deixa de ser, também contradiz-se aqui neste pensamento na inteligência dos fiossos, de que o consideravam o imutável e o solitário e o distante, mas afinal é o próximo, é o Deus que está, está presente, que está no meio de nós. Então, apesar desta revelação progressiva, nós descobrimos o rosto verdadeiro de Deus, que se quis manifestar ao homem, que quis entrar pela porta da humanidade e revelar o seu mistério, embora se consideramos sempre mistério, e se reservando a essa dimensão do mistério, para que de facto possa entrar a dimensão da fé e do acreditar, porque ele é demasiado grande, ele é o infinito, ele é o cosmos, ele é a imensidão, a imensidão que subsiste nessa realidade do mistério e por isso como é tão grande e como é tão imenso, não cabe no nosso entendimento a sua totalidade. Então, é preciso a dimensão da fé. Então, Jesus Cristo tenha feito um esforço para nos dar a conhecer o Pai, pelos sinais, pelas palavras, e então subsiste o obstáculo da incapacidade para compreender e compreender totalmente o outro e o mistério do outro, o mistério da realidade que nos envolve. Há sempre, de facto, uma dimensão que nos escapa, porque nós não temos essa capacidade suficiente para abarcarmos tudo aquilo que realmente existe à nossa volta. Então, será possível explicar a um cego de nascimento o que são a luz e as cores? Pergunto. Então, conta-se que São Tomás, São Tomás de Aquino, que tanto escreveu acerca de Deus, e é talvez das melhores escritas acerca de Deus e de São Tomás, que ele tenha, conta-se que ele pediu à hora da morte que queimassem tudo o que tinha escrito, porque não é mais do que palha. É interessante chegar ao fim da sua vida e concluir isto acerca de Deus, aquilo que tinha escrito e que é de uma sabedoria impressionante, e ele queria que se queimasse porque, de facto, era palha acerca da imensidão e da grandeza de Deus. É por isso que hoje se sublinha a importância neste campo da chamada a teologia negativa, ou seja, a teologia apofática, que é um verbo grego que significa negar. Então, São João Crisóstomo escreveu um tratado sobre a incompreensibilidade de Deus. e então são clássicas as páginas de São Gregório de Nisa sobre a inacessibilidade de Deus para a inteligência humana, apesar de iluminada pela revelação e de modo especial iluminada pelo rosto de Jesus. Então, que esta breve explicação acerca do Deus da fé, o Deus da inteligência, que também perpassa pelo meio da minha reflexão, nos ajuda a compreender e a termos uma ideia muito mais consistente e mais verdadeira acerca do nosso pensar e do nosso acreditar e da nossa fé baseada nesta entidade que é mistério, que é distante, que é transcendente, é verdade, mas também é imanente, é próximo, está em cada um, cada homem, cada mulher e de modo especial nos tem sorte desta vida e que nós nos últimos tempos temos sido confrontados de uma forma tão insistente a dizer-nos e a nos confrontar com a pergunta onde está Deus? Porque de facto o sofrimento, a violência, os desequilíbrios da humanidade são tão grandes que nos levam a pôr essa pergunta com alguma frequência, mas que encontremos uma resposta mais cá, mais lá, encontremos a resposta que nos console, que nos anime a não desesperarmos, mas a vivermos na esperança e a sermos anunciadores da esperança porque essa é também uma das qualidades e uma das substâncias de Deus.